Você me passou coronavírus, velho Fala pessoal, muito boa noite a todos Como vocês estão? Resolvido? Fala Diego, tudo bem cara? Só um minuto aqui para a gente já começar pessoal Estamos rodando também no Youtube do Multibot Vamos ver se o pessoal do Multibot está conseguindo me acompanhar Fala Paulo Um minutinho aqui Um minutinho aqui Aqui é a plataforma da Bloomer, Paulo Um minutinho aqui Um minutinho aqui Um minutinho aqui O pessoal do Instagram também acho que está conseguindo me ouvir Vamos lá Bom pessoal, boa noite a todos Para quem não me conhece, eu sou o Martini Analista do Multibot Bom, estamos vivendo um momento de muita volatilidade no mercado E hoje eu venho aqui para conversar um pouco com vocês A respeito De... Assim, o momento que a gente está vivendo Dessa volatilidade como um todo De como se comportar em relação a um todo De como se comportar em relação a esse mercado nesse momento Se é uma oportunidade sim ou não Para nós, né? E... E... E dá uma passada pelo panorama O que eu estou enxergando, né? O que eu estou vendo para esse mercado aí A partir de agora, né? Bom pessoal, eu queria começar aqui mostrando para vocês, né? Eu estou com um gráfico do índice VIX Pessoal que estiver no Instagram Quiser ver o gráfico, né? Convido vocês a entrar no YouTube, então E participar com a gente Então eu trago aqui, galera O índice VIX O índice... A... Do medo, né? O índice que mede aí É o índice do medo, para quem não conhece E que mede aí O quão volátil está o mercado, né? E o quão tenso estão os investidores aí Nesse momento, né? Coloquei num gráfico semanal aqui Né? E vocês vão reparar, ó Que lá em 2008, né? Quando a gente teve a crise, ó A gente chegou nesses patamares aí, né? De 72, 80 lá Para o índice VIX, né? Então a gente já está aí, pessoal Né? No momento aí de volatilidade Equiparado Ao que a gente viveu lá atrás Ao que a gente viveu na crise lá de trás Se eu colocar num gráfico mensal aqui, pessoal Vocês vão ver Que a gente até passou aí, né? Né? Essa resistência importante Em relação a esse índice, né? E a gente está vivendo momentos Até mais delicados Do que o de 2008 lá atrás, né? Então Acho bacana trazer isso para vocês Para vocês entenderem, né? O quão volátil está o mercado O quão agitados estão os investidores Em relação a isso, né? E aí essa é a primeira Acho que esse é o primeiro ponto Que a gente tem que perceber, né? As operações de curto prazo Elas ficam muito comprometidas Quando você tem um mercado É... Volátil dessa forma Por quê, né? O que é a volatilidade? A volatilidade é Você ter uma Uma Brusca variação Percentual Do preço, né? Num curto período de tempo Então Quando você tem um mercado Variando, sei lá 10 12 15% Né? Em um dia, por exemplo Né? Você tem aí Uma expansão da volatilidade Você tem Os preços É... Variando aí De uma forma Que normalmente Eles não fazem, né? Então É... Vai ser importante A gente entender, né? O momento Em que essa Volatilidade É... É... Vai começar A dar uma caída Vai começar A dar uma aliviada E aí você vai ter aí, né? Os preços Trabalhando De forma Mais lenta E gradual, né? Você tem Nesse momento Preços Agitados, né? Você tem aí Gaps de alta E gaps de baixa Que acabam Comprometendo A... O curto prazo Aí, né? Então, pessoal Eu tô avaliando Muito bem aí, né? Pra ver O comportamento Da volatilidade Nesses... Tô avaliando, né? Desculpa O comportamento Da volatilidade Nesses últimos dias Tô vendo ela Em níveis Muito elevados, né? E... E... E vou tentar Né? Esperar o mercado Acalmar Pra... Trazer, né? Operações De curto prazo O que que acontece, né? Por mais que você tenha É... O mercado Muito volátil Ele... Ele... Veio numa queda Muito rápida Você teve aí No caso do Ibovespa Uma queda De aproximadamente A... 50% 40% Em um mês, né? Então... E ele vem Num ponto importante De suporte Que é os 70 mil pontos, né? Vou mostrar aqui Graficamente pra vocês Que a gente veio parar Nesses 70 mil pontos aí Que era um topo anterior De gráfico mensal Você entendeu? É o topo lá De 2008 Então a gente Nós estamos aí, né? No ponto Que eu chamo De bipolaridade, né? O que era Antiga resistência Lá atrás Acaba virando Nesse momento Uma região De suporte Né? E fazer isso Uma outra coisa Que eu estou atento Aqui, né? É a questão De linhas de tendência Então você tem Um mercado aí Podendo chegar Aqui em regiões De 50 mil pontos 45 mil pontos 45 mil pontos, né? Agora A gente O que a gente precisa A gente tem um mercado Muito sobrevendido O que talvez A gente pode esperar Para os próximos dias Ou até mesmo Para os próximos meses Talvez o mercado Sinta esses 65 mil pontos 70 mil pontos Respire um pouco, né? Quem sabe ali No movimento de retração No movimento de recuo Até as médias Para depois Se ele for Vir realmente, né? E for trazer Mais queda Nesse mercado Ele vem ali Numa expansão Dos preços Até quem sabe Próximo de 45 50 mil pontos Ali Que é onde a gente Poderia Esperar, né? Então nós vamos ter que ver Muito bem O comportamento Do mercado Nessa região De 70 mil pontos 65 mil pontos Será que nós vamos Porque aqui Ele tem um topinho Intermediário Também, né? Então Quando eu trago Para o gráfico Semanal Fica mais claro aí Que é O tamanho da queda Essa queda aí Eu estava dando uma olhada Inclusive, né? Ela foi muito mais intensa Muito mais rápida Do que lá para trás Na crise de 2008 Então você Lá na crise de 2008 Você tinha o mercado Caindo, né? De uma forma Mais lenta E gradual Do que foi essa, né? Essa é uma queda Que ela acaba Aprofundando aí A Nos preços, né? Então eu tenho Esse 70 mil aí Como uma 65 mil Como uma região De suporte importante E depois Lá 45 mil pontos, né? Essa aí São as São os pontos Que a gente passa A olhar A partir de então Que a gente passa A analisar Com Com Uma lupa Digamos assim, né? Então pessoal Eu contextualizei A volatilidade Eu contextualizei O Ibovespa Né? E aí eu queria Dar uma passada Em outros detalhes Que eu estou olhando Ali Para vocês, tá? Então Eu vou trazer Aqui para vocês O índice De mercados emergentes Né? Que é o MSI Que é o Emergent Markets Ali, né? E aí O que O que eu estou vendo Aqui Para esse índice De mercados emergentes É que ele Se aproxima De uma região Também Ali, né? Do fundo De 2016 Então O Brasil Ele está Né? Ele faz parte Desse índice De mercados emergentes Né? Que pega O conglomerado De países emergentes E aí Você vai perceber Que ele está Próximo De uma região De suporte Né? Então É uma região De forte sustentação Aí E que pode Estar dando Uma descansada A partir de então Né? Será que esse índice De mercados emergentes A partir do movimento Que ele fez aqui De 1, 2, 3 Para baixo Ele vai vir Para furar fundo Assim Logo de cara Ou E vir testar Aqui patamares Lá também De 2008 Ou será que ele Se segura por aí No primeiro momento Para depois Ali na frente Soltar essa queda Então É um detalhe Importante O índice De mercados emergentes Eu estou bastante Atento a isso também Né? Há um possível Quem sabe Repique Desse índice Né? E nesses momentos De crise A gente sabe Que os mercados Emergentes Acabam sentindo Um pouco mais Né? Do que os mercados Desenvolvidos Propriamente dito Ah Mas já é um ponto Importante também Para o MSI Aí É uma coisa Que eu estou olhando Tá? Ah Bom pessoal E aí Não tem como De falar De mercado Aí Né? Sem falar Do Dow Jones Ou do S&P 500 Né? De falar De mercado Americano Digamos assim Né? Quando eu coloco Aqui Num gráfico Semanal Do S&P 500 Né? O que que eu tenho Aqui Ó Eu tenho O S&P 500 Também Em regiões De suporte Vou colocar Um gráfico Aqui De candlestick Só um minutinho Então ele vem Para testar Aqui Ó Um fundo Importante Né? De gráfico Mensal Que está Passando Aqui Ó E se eu Tirar o zoom E traçar Ali uma linha De tendência De alta Você vai Perceber Opa Desculpa Eu estou No Espera aí Que eu estou Fazendo Caca Aqui Bom S&P 500 Então Está aqui Ó Está vindo Aqui Veio para testar Essa região De forte Suporte Né? Se eu Considerar Aqui O pavio Né? Você vai Perceber Que ele está Se segurando Aí Nessa zona Importante De suporte Né? E aí Se eu tirar O zoom No caso Do S&P E traçar Uma linha Aí Ó Né? Você vai Perceber Que ele Está em cima Dessa linha De suporte Do gráfico Mensal Então A gente Contextualizou O Ibovespa A gente Contextualizou O MSI Ali O índice De mercados Emergentes Nós Contextualizamos A questão Da volatilidade Poderia Poderia Até Colocar Aqui Para vocês Um EWZ Né? Que é o Que é o Nosso ETF De Brasil Negociado Da Bolsa De Nova York Né? E perceber Também Que já Estamos aí Em pontos Importantes De suporte Né? Do nosso ETF Ali Negociado Em Nova York Tá? Daí Para baixo Pessoal Só se azedar Mesmo Né? Daí Nós Estamos Indo Testar Lá 2002 Tempos De Difíceis Lá Né? Então Vamos Diante De todo Esse Cenário Pessoal Fica Fica Digamos Assim Mostra Para nós Que nós Estamos Possivelmente Próximo Talvez De uma Região Realmente De fundo Né? É Claro Que a gente Não sabe O que o mercado Vai fazer Ali No lado Direito Nem Mesmo Vai Conseguir Cravar O fundo Né? Mas A gente Consegue De todo Modo Estudar O cenário Aí E Ver Algumas Coisas Né? Então Se nós Não Segurarmos Aí Nos 65 Mil Pontos O Próximo Patamar Ali Realmente É A casa Dos 45 Mil Pontos Ali De Bovespa Tá? Martini Nós falamos De gráfico E tal Mas o que Que eu posso Aproveitar De oportunidade Nesse momento? Bom Pra galera De carteira De longo Prazo Né? Você tem Que escolher Bons Ativos Né? E Através Desses Ativos Você Ir Fazendo Compras Pontuais Então A gente Já teve Bovespa Em 70 mil Em Região De Suporte Mas A gente Sabe Que ele Pode Esticar Até O 45 Mil Pontos Então O que Que você Pode Fazer Se você Tem Liquidez Né? Você Compra Um Pouco Agora Depois Sabendo Que vai Cair Até Os 45 Mil Pontos Você Vai Comprar Um Pouquinho Mais Ali Embaixo Pra Daí Depois Quem Sabe Voltar Numa Retomada De Mercado É Com Esse Mercado Né? Então Acaba Que Pro Longo Prazo A gente Enxerga Oportunidade Nesse Momento Principalmente Nas Regiões Em que Se Encontra Ah Vamos Comprar Qualquer Papel Não É Bem Por Aí A gente Tem Que Escolher Bons Papéis Bons Ativos Ativos Que Graficamente Podem Mostrar Para Você Uma Forte Região De Suporte Olhar Talvez Até Para os Fundamentos Dos Ativos Ali E Através Disso Está Efetuando A Compra E Por Curto Prazo Martini Por Curto Prazo Pessoal A gente Percebe Que A Volatilidade Tem Que Diminuir Os Ativos Precisam Fazer Um Fundo Maior Que O Fundo Anterior Ali Pelo Menos Num Gráfico De 60 Minutos O Que A Gente Não Tem Ainda A Então Boa noite Igor Tudo Bem Cara Então Vai Né Vai Acabar Que vai demorar Um pouquinho Para se Ajeitar Ali Para as Operações De Curto Prazo Né Então É Mais Ou Menos Isso 65 Mil Pontos Depois 45 Mil Pontos Ali Nessa Faixa De Preços Estaria Buscando Por Compras De Longo Prazo Curto Prazo É Tá Comprometido Ali Pela Volatilidade Tá Comprometido Ali Pela Tendência De Baixa Ainda Que Não Foi Revertida Então Operações De Swing Trade Aí São Um Pouco Mais Complicadas Vender O mercado Na Região Que Se Encontra Um Pouco Difícil Né O Mercado Veio Lá Dos 120 Mil Pontos Parou Nos 70 Mil Pontos Você Vender Aí Pra Pegar Esses Poucos Mil Pontos Que Faltam Na Queda Talvez Da Previsibilidade Que Acabar Compensando Muito Ativos Em Regiões De Forte Suporte Eu Acho Que A Venda Fica Um Pouco Comprometida Bom Diego Acho Que Acabei Respondendo A Sua Pergunta Indiretamente Sem Acabar Lendo Ela Mas Sim Vejo Aí Então Compras Vejo Sim O Cenário De Compras Pra Quem Tá Pensando E Visando Um Prazo Maior Tá Não É Qualquer Ativo Não É Qualquer Setor Né Essa É Uma Coisa Que Eu Queria Conversar Com Vocês Porque A A Questão Do Setor Também É Muito Importante Né Pessoal Energia Elétrica Por Exemplo O Que De Fato Coronavírus Interfere No Setor De Energia Elétrica Muitas Empresas De Energia Elétrica Elas Já Tem Concessões Até 2025 2030 Né Então Não Muda Muito Para Esse Setor Né É Então Eu Acho Que É Um Setor Mais Defensivo É Setor Que Para o Momento É A Gente Já Percebe Uma Performance Relativa Melhor Em Relação Ao Ibovespa Ele Acaba Caindo Menos Que O Mercado Como Um Todo Né Os Setores Mais Comprometidos Pela Pela Pelo Coronavírus Vai Acabar Sendo Varejo Que Vai Ter Que Ficar Uma Boa Parte De Portas Fechadas Por Um Tempo Você Vai Ter Aí Materiais Básicos Que Mexe Muito Com A Questão De Exportação Então O Setor Ali Você Escolher Setores Mais Defensivos Como É O De Saneamento Como É O De Energia Elétrica Talvez Seja Uma Boa Escolha Ali Então É Isso Pessoal Do Youtube Se Tiver Perguntas Estou Disposto A Pergunta Perguntas Pessoal Do Instagram Não Não Se Tem Alguma Pergunta Para Fazer Queria Queria Convidar Vocês Pessoal Para O Grupo Do Telegram O Link Está Na Descrição Do Vídeo Pessoal Do Youtube Pessoal Do Instagram Está Na Bio Estão Convidados A Participar Com A Gente No Grupo Do Telegram Sim Igor Eu Gosto Do Setor De Saneamento Para Essa Questão De Segurança A Gente Tem Alguns Probleminhas Hoje Por Exemplo A Gente Já Viu Em São Paulo O Dória Liberando A Questão Da Água Para Todo Mundo Para Não Precisar Pagar A Questão Da Água Ali Então Tem Algumas Interferências Eu Gosto Mais Do Setor Elétrico Do Que O Setor Do Saneamento Mas Sim Tem Um Impacto Menor Quando Você Vai Pensar Em Performance Relativa Vai Pensar Ali Em Amortecer A Queda E Cair Menos E Ter Uma Performance Relativa Melhor Do Que Bovespa Agora Aqueles Que Tem Aqueles Que Tem Um Apetite Um Investidor Mais Arrojado Eu Eu Vejo Muito Potencial Ali Eu Vejo Vários Ativos Do Varejo Com Valor Já Bastante Atraente C&A Por Exemplo É Um Deles C&A Custando 5 Reais Um Ativo Que Se Torna Atraente Nesses Valores Só Que Daí Talvez Demore Um Pouco Mais Nessa Nessa Recuperação De Mercado C&A Bom pessoal, para quem não conseguiu ver as análises que foram feitas em vídeo, o pessoal que está no Instagram não conseguiu ver minha tela, a análise que eu acabei fazendo, então convido vocês a assistir o vídeo na entrega depois ali no YouTube, para poder... Pessoal do YouTube convido a participar com a gente dentro do Multibot, o link está na descrição do vídeo, vou me despedindo hoje aí, um forte abraço a todos e amanhã estamos aí acompanhando o mercado novamente, um abraço a todo mundo e até...